Demonstrar a importância do uso das novas tecnologias como ferramentas de proteção e defesa do consumidor do estado de Roraima de maneira ágil e interativa foi o que motivou o estudante de pós-graduação em ciência jurídica a escolher o aplicativo Procon Assembleia como tema de seu artigo. A intenção foi justamente mostrar como que as ciências jurídicas, elas podem interagir de uma maneira linear, de uma maneira íntegra com a ciência da informação em benefício do consumidor e dos cidadãos. É mais do que justo que o direito do consumidor se valha desse dispositivo tecnológico para garantir a proteção aos direitos do cidadão. O aplicativo permite que denúncias de irregularidade sejam feitas em tempo real com a possibilidade de envio de fotos e vídeos do produto ou serviço reclamado. Após a denúncia, uma equipe de fiscalização é acionada para ir ao local verificar o fato. A gente recebe a denúncia e faz a veriguação se realmente é uma denúncia ou não porque muitas das denúncias que a gente está recebendo, a maioria delas são reclamações aí o consumidor tem que vir até o Procon para realizar a reclamação. Quando a gente recebe a denúncia, a gente verifica, quando é denúncia realmente, aí a gente faz todo um levantamento, a gente verifica se o que o denunciante está colocando, se de fato está acontecendo. Quando se procede tudo isso, aí a gente autua o denunciado e pede que regularize as situações que estão sendo denunciadas. Mais de 3 mil pessoas já baixaram o aplicativo do Procon Assembleia, que hoje é referência nacional na proteção das relações de consumo entre empresas e consumidores. O aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS. O aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS.